Vocês sabiam que a Guerra do Pacífico foi decidida por causa de 5 minutos? Exatamente, a chamada Batalha de Midway marcou uma reviravolta na Segunda Guerra Mundial. Antes dessa batalha, os japoneses estavam avançando imparáveis pelo Pacífico, vencendo todos os confrontos contra seus inimigos. Mas depois de Midway, os japoneses estariam com a guerra perdida e recuariam até a sua derrota. Tudo isso por causa de 5 minutos. Conheça agora a história da batalha naval mais decisiva da história, a Batalha de Midway, em 5 minutos. No dia 7 de dezembro de 1941, o Japão ataca a base aérea de Pearl Harbor com o objetivo de destruir os navios e porta-aviões americanos, e assim teriam caminho livre para se expandirem pelo Pacífico e pela Ásia, sem terem a frota americana atrapalhando seus planos. Mas durante o ataque, os porta-aviões não estavam no porto, e eles escaparam ilesos do ataque. Os japoneses não pareciam se importar muito com isso no começo, e passaram a enfileirar vitórias arrasadoras pelo Pacífico nos primeiros meses da guerra, visando a conquista de territórios. Mas no dia 18 de abril de 1942, os Estados Unidos atacariam a capital japonesa Tóquio, a partir de porta-aviões. Foi então que os japoneses perceberam que o seu principal objetivo na guerra era destruir os porta-aviões americanos, já que era uma ameaça à pátria, e não novas conquistas territoriais. E para atrair a esquadra americana para um confronto decisivo, na qual o Japão estava em vantagem numérica, decidiram pôr em prática um plano que já estava sendo pensado, a invasão de Midway. Esta operação tinha como principal objetivo atrair os porta-aviões americanos, que não puderam ser destruídos em Pearl Harbor para um confronto, já que a ilha era uma importante base americana, e que os Estados Unidos não deixariam de defendê-lo. Então, os japoneses planejaram um ataque surpresa à ilha, com seus quatro porta-aviões, que eram os que estavam disponíveis naquele momento. Mas havia um grande problema, os americanos já sabiam de tudo, e dessa forma, os Estados Unidos enviou seus três porta-aviões para defenderem a ilha de Midway. Mesmo assim, o Japão ainda estava em vantagem numérica e qualitativa, contando com aeronaves mais modernas e uma poderosa marinha. Não tinham como perder. Foi quando, no dia 4 de junho de 1942, os japoneses decolam com seus aviões e atacam a ilha de Midway. Como os americanos já sabiam disso, estavam prontos para a luta, e seus porta-aviões estavam preparando suas aeronaves para atacar a frota japonesa. O ataque foi meio mais ou menos, e os japoneses perceberam que precisariam de uma nova investida à ilha. Já que os japoneses acreditavam que a frota americana ainda não estava por lá, o comandante da frota, Nagumo Chuchi, ordenou que as aeronaves com torpedos fossem rearmadas com bombas, para que fosse feito um segundo ataque à ilha, troca que levaria tempo. Quando as aeronaves estavam quase prontas com suas bombas, um avião japonês de reconhecimento, que por sinal havia atrasado a sua decolagem em meia hora, detectou a frota americana. Então, Nagumo ordenou que retirassem as bombas para colocarem novamente torpedos. O hangar dos quatro porta-aviões eram autênticos barris de pólvora, com bombas e torpedos espalhados por todo o lugar. Quando essa troca estava quase pronta, os Estados Unidos atacaram a frota japonesa com dezenas de torpedeiros a baixa altitude, mas quase todos eles foram destruídos, e a frota não sofreu um único dano sequer. Era da poderosa marinha japonesa que estamos falando. E quando os aviões já estavam prontos para decolarem, faltando apenas cinco minutos para a partida, surgem dos céus bombardeiros de mergulho SBD Dauntless, que miraram em três dos quatro porta-aviões e arremessaram as suas bombas. Os caças japoneses estavam em baixa altitude, ocupados com os torpedeiros americanos, e não viram eles chegarem. Por conta da munição que estava espalhada no hangar, bastaram apenas poucas bombas para explodirem completamente os porta-aviões japoneses. Em cinco minutos, o Japão perdia não só três porta-aviões, mas todas as aeronaves que nela estavam, bem como seus pilotos. Por causa de cinco minutos, os japoneses não decolaram com seus poderosos aviões, e não conseguiram atacar a frota americana. O porta-aviões japonês restante, o Hiryu, decidiu contra-atacar os americanos com o que tinha, e até chegaram a danificar um porta-aviões. Mas no final do dia, seria alvo de um novo ataque americano, e seria mais uma vítima. Sem os seus quatro porta-aviões, os japoneses desistiram da operação, e recuaram. O porta-aviões americano que fora danificado, seria afundado três dias depois por um submarino japonês, encerrando assim a Batalha de Midway. Por conta de uma sucessão de erros e infortunios, o Japão conseguiu perder uma batalha praticamente ganha, e a partir disso, perderiam toda a sua vantagem na guerra, e nunca mais avançariam pelo Pacífico. Este vídeo foi resultado de muita pesquisa e estudo, e foi muito difícil resumir todo o conteúdo em apenas cinco minutos. Então, se gostaram do vídeo, deixem o seu like, e em breve irem fazer novos vídeos detalhando de forma mais aprofundada a Batalha de Midway. Portanto, se inscrevam no canal, e fiquem por dentro de novos vídeos. Vou ficando por aqui, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho